Gente, olha só o que a minha vizinha está jogando fora. Eu sei que muitas de vocês sempre pedem uma máquina de costura. E ela está com o pedalzinho, a tomada dela. Gente, olha só! Tem um monte de roupa aqui também, mas a máquina, claro, que eu vou pegar para vocês. Para a próxima caixa que eu mandar para o Brasil. Porque eu posso falar para vocês que ela está funcionando perfeitamente. Olhem só! Não está quebrada. Da marca Singer. E aqui está o pedalzinho dela, gente, ó. Então, com certeza, eu vou pegar para colocar na próxima caixa. Gente, só para me tirar as dúvidas, eu bati na porta ali da minha cliente... Ó, da minha cliente não. Da minha vizinha, gente. Aqui mesmo. Da minha vizinha. E perguntei ela se estava funcionando, se tinha alguma coisa errada. Ela falou que não. Que está perfeitamente funcionando. Só está um pouquinho suja. E porque ela realmente não vai mexer mais com isso. Não vai mexer mais com costura. Então, essa máquina Singer. Olha só, gente. Novinha. Eu vou estar colocando para vocês. Nas nossas caixas de doações aqui do canal. E você que está chegando agora. Meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas. Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Para você sempre ser notificado. E vem conferir juntinho comigo. Quando eu postar alguma novidade. Se inscreve. Vai. É de grátis. De grátis. Você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido. Vem para cá. E venha conhecer um pouquinho do meu trabalho. E acompanhar um pouquinho do meu dia. Gente, eu vou mostrar para vocês. O que eu comprei lá na casa da Cristiane. No brechó. Naquele brechó irresistível. Que dá para a gente ficar ali horas. E também na lojinha de um dólar. São coisas simples, mas assim. Que eu amei. E também vou estar abrindo uma caixa que chegou do Brasil. Presente do Brasil. É sempre bom, né? Bem. Na lojinha de um dólar. Eu comprei. Esse ralo. Que eu estava querendo. Por essa parte aqui. Então, eu comprei de um dólar e vinte e cinco. Comprei esse produto também. Que a Cristiane falou que é muito bom. Para tirar mancha de roupa. Eu nunca usei. Mas diz ela que é bom, né? Então, vou experimentar. Claro que eu tinha que comprar, gente. Olha só. As borboletas. Olha que lindas. Eu comprei várias. Eu comprei azul e rosa. Que eu quero colocar na minha cortina. Acho que vai ficar bem bonita. Olha só. Ela é bem delicadinha. Gente, eu amei. Amei as borboletas. Então, eu comprei muitas borboletinhas. Rosas e azul. E comprei também esse abacaxizinho. Que eu achei tão bonitinho. De colocar ali no balcão. Muito bonitinho, né? Ele acende uma luzinha. Só que eu tenho que colocar a bateria nele. Então, eu achei muito bonitinho também. Então, isso que eu comprei na lojinha de um dólar. Agora, no brechó, eu comprei essa chaleira. Que eu achei ela linda. Ela é de cobre. Eu vou passar o produto. Gente, achei ela lindinha. Foi 10 dólares. Essa chaleirinha. Depois que eu passar o produto, ela vai ficar brilhando, né? Claro que eu tinha que comprar aquela máquina de moer. Gente, ela tá novinha. Parece que nunca foi usada. Meu tempo de criança. Quando eu via minha mãe, minha avó. Usando essa máquina, esse moedor. Então, eu comprei, gente. Amo, amo essas coisas, assim. Antigas. E olha só. Ela tá novinha. Nunca foi usada. Então, eu vou limpar bem. E vai ser ainda pra minha cozinha. E uma gamela. Uma gamela de madeira. Que também é super interessante a gente ter na cozinha. Pra fazer biscoito. Pra fazer pão de queijo. E eu tava apaixonada. Procurando uma gamela. E lá eu encontrei essa, gente. Olha só que linda. Que preciosidade. E essa gamela, eu paguei 20 dólares. E o moedor de carne também. Eu paguei 10 dólares. Gente. Esse brechó. É incrível. É incrível. Quero ir mais vezes com a Cris. Quero ir com bastante tempo. Porque é uma caça ao tesouro. Lá tem mil e uma coisa. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, eu sei que vocês são curiosos. São super curiosos. Quando eu compro alguma coisa. E eu tinha falado que ia mostrar pra vocês. Foi esse, os meus achadinhos. Que eu comprei lá no passeio na casa da Cristiana. E agora eu vou mostrar pra vocês. A minha caixa do Brasil. Que chegou de presente pra mim. Vamos ver? O que que tem na caixa? Gente, gente. Chegou presente. Vamos ver o que que eu ganhei. Gente, eu fico assim, né? Fora da casinha. Fora da casinha. Quando eu recebo qualquer coisa. Principalmente do Brasil. Eu fico numa curiosidade. E numa alegria. Quem me mandou foi a Maria de Lourdes. Lá de Ponte Nova. Muito, muito, muito obrigada. Essa daqui também. Quem foi? Essa daqui foi da Nars. Foi da Nars. Essa daqui, gente. Vou abrir. Tem que ser devagar. Porque vai que... Tem paciência não, gente. Gente, uau! O que que é isso? O que que é isso? Deixa eu ver onde que abre. É aqui, né? Gente, olha que lindo! Olha isso aqui. Que cor linda! É um blush! Olha só! Em alto relevo a marca delas. Nars. Gente, a Nars sempre presenteando 13 minutos. Nars, muito obrigada mesmo. Amei! Gente, olha que cor linda! Olha aqui. Bem pertinho pra vocês verem. Que linda! É um blush! Um pozinho de colocar. Gente, ó! 13 minutos sendo presenteado pela Nars. Muito, muito, muito obrigada! Deixa eu colocar aqui. Agora essa daqui, né, gente? Vamos abrir. Vamos abrir, meu povo! Não, não, tem muita. Nossa, gente, tem muito? Aqui, ó! Vou abrir por esse lado aqui também. Gente, ele se fiscaliza tudo, né? Nossa, as minhas facas. Esse aqui é que foi, passou na alfândega aqui dos Estados Unidos. Tudo que chega aqui, né, gente? É fiscalizado. Do mesmo jeito aí. Ai, já vi, já vi ali uma coisinha ali. Poxa! Nossa, que tanto coisa boa! Gente, olha isso aqui! Já... Gente... É cachuna! Ô, Cristiane! Você lembra, Cristiane, na sua casa, você passando com isso aqui? Na minha carinha, assim, olha isso aqui! Gente, uma... Duas cachonas... Duas cachonas, gente! Cheio de isopor também. Tem isopor, gente. Tem isso aqui, o quê? Palha italiana. Olha, um monte de palha italiana. Ai, que gracinha! Gente, olha esse doce, uma goiabinha, é... Goiabada cascão. Só que ela vem na caixinha mesmo. Olha que coisinha bonitinha. Olha a criatividade. Malia, Malia, obrigada! Bananada também, olha. Tudo na caixinha de madeira! Gente, eu vou comer. Ai, como que... Como que não engorda, gente? Bananada, goiabada, cascão. O que é isso aqui? Mais bananada cremosa. Gente! Gente! Doce de abóbora com coco. Tem muitas... Tem isso aqui. Tem muita palhinha italiana. Doce de leite. Gente, que tanto! Cheio de... Balinha de ma... Gente, meu filho é apaixonado com essa balinha. Balinha de maçã. Ah, oi! Mais bananadinha. Gente, olha que tanto! Só que quebou tudo, né? Ela arrombou tudo bonitinha, mas quebrou tudo. Aqui o isopor. Nenhuma cartinha? Tô acreditando nisso não, Malia. Não mandou nenhuma cartinha. Não, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Deixa eu ver. Aqui eu não posso mostrar o endereço não, gente. É Malia, lá de Ponte Nova, Minas Gerais. Gente, olha. Olha isso. Eu vou ficar com tudo, né? Claro que eu vou, assim, repartir. Não, gente. Isso aqui eu vou dar pro meu filho, porque ele é apaixonado. Mas olha os doces. Doce de abóbora. Bananada. O meu... Nossa, eu tô estocada de caribe. E o tanto de bananinha. E também não posso esquecer, né, gente? De agradecer a Nass. Nass por me presentear mais uma vez aqui no 13 Minutos. Gente, amei todos os presentes. Muito obrigada, Malia. Um beijo especial. Especial pra você. Obrigada mesmo. Gente, tudo. Tudo de bom. Muito obrigada mesmo de coração. Tchau. 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 Tchau.